Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars E ele tem o apoio de TheGarage E Betemais.com Então, e aí eu fui lá aprendendo a fazer projeção E aí eu abri um blogzinho meu Que eu postava as projeções que eu fazia, só que eu gostava de escrever Então eu detalhava toda a projeção Eu gostava sempre de fazer as projeções Que elas tivessem alguma lógica de mercado Então eu nunca fazia um carro por fazer Eu pensava que aquilo poderia ser inserido no mercado de alguma maneira Então eu tentava colocar um contexto naquilo E eu comecei a escrever, mas por escrever E aí eu entrei na faculdade, estava desenvolvendo isso Faculdade de? De design de produto Foi a primeira que eu fiz Tinha meu blog lá com projetinho em paralelo, ia fazendo umas coisas Aí conhecia esse pessoal e tal No segundo ano da faculdade, o Renato, que eu já tinha citado antes Ele entrou como sócio no Extinto Autópolis E o Guilherme Fontana estava lá Tinha o Rodrigo Lara, tinha mais gente também E eu sou cara de pau Vi o Renato com esse site e eu falei Vocês não tem um trampo pra mim aí não? Porque eu sou cara de pau meu Eu falei, não tem um trampo aí, vambora Lógico E nessa época eu já escrevia Além dos textos das projeções Às vezes eu fazia umas análises de design Às vezes eu escrevia umas listas de alguma coisa Porque eu gostava de escrever Eu estava escrevendo por hobby O blog era meu, não tinha audiência nenhuma Mas pelo menos estava Descrevendo ali por prazer E aí eles viram O pessoal lá viu Chamou e falou assim Seguinte A gente consegue te trazer pra cá Mas não tem grana pra pagar Tá todo mundo trabalhando por diversão Pra tentar conseguir alguma coisa Você pode ir em uns eventos Futuramente pegar uns carros Ajudar a gente aqui Mas ninguém tem grana pra pagar Você topa? Falei, vambora Tô fazendo nada mesmo Pra que não tenha nada, metade o dobro Exatamente Pelo menos eu ia estar vendo uns carros diferentes Ia estar fazendo algumas coisas diferentes Nisso eu fiquei um ano e meio lá No Autópolis E eu fui pra um monte de evento Comecei a pegar carro Comecei a testar carro Quem que te chamou? O Renato Aspromonte Que hoje é dono da página do Overboost BR Que faz umas projeções Foda, foda, foda Eu conheci o Rodrigo Lara O Rodrigo Lara a gente trabalhou junto O Instagram é o Overboost? Overboost BR Sigam que é Você não conhece o Overboost? É animal Cara, é sensacional Sensacional E a gente trabalhou junto nesse um ano e meio Puta que legal É, um negócio do caralho E ali eu comecei a entender Será que é isso que eu quero ganhar a vida? Que começou a dar aquele estalo na cabeça Catei, vim pra São Paulo Fiz curso de design na Icon Fiz um monte de coisa Aí eu voltei do curso achando que eu tava arrasando Mas, puta, eu olhava meus skets Olhava minhas coisas Sabe quando você toma uma porrada da cara da vida Tipo, eu não nasci pra isso É, assim O pessoal fala Ah, você não tem que ter talento Você tem que ter esforço Não, você tem que ter talento Não adianta Tem Tem gente que tem talento Tem gente que não tem Inegavelmente eu não tinha talento pra isso Eu gostava do design Gostava do desenvolvimento Gostava das coisas Mas, tipo, a vida me deu na cara Sincerão A vida deu na cara Chega uma hora você fala Ué, é isso aí Exato Eu sentia muita facilidade em escrever E sentia prazer em escrever Mas na hora que eu ia fazer os skets Eu olhava, olhava, olhava E me frustrava Eu falava, puta merda Isso tá uma bosta E aí, conforme eu fui trabalhando No Autópolis E fui me desenvolvendo Eles foram me dando mais abertura Então, ia pra evento Primeiro evento que eu fui Foi um Rally da Mitsubishi Que eu pareci a criança Tão feliz que eu tava lá Imagino Depois, segundo Era legal pra caramba Esse Rally da Mitsubishi Sensacional Até hoje Sensacional Suzuki faz também Era, era no Motorsport Eu andei de carona Numa L200 de Rally Animal Então foi Já foi pra começar L200R Exato Exato Sensacional E aí Começaram a me liberar Uns carros pra eu ir testando Primeiro foi um Spin Segundo foi um Jesus amado Um Lifan 530 Eu testo um Spin, velho Mas é Spin É pior ou o Lifan Que é pior? Não, a Spin foi legal Spin Active Com a mochilinha nas costas A capivarinha Olha o dono de Spin A Spin Ela pode não ser muito bonita Mas ela é muito boa No que ela se propõe a fazer Tanto que é a única Minivan que existe E vou falar pra você Que a autonomia da minha É um espetáculo O que pode parecer Mentira Mas parece que sim Se foi depois Que ela recebeu As melhorias de motor Foi, foi É 2018 Beleza Porque antes era Sei lá Pior que o Zeca Pagodinho Mas vou te falar Cheguei a fazer 9.000 na cidade Gasolina Então Não é um carro ruim Galera tem preconceito Porque é carro de tia Câmbio automático Galera tem preconceito Porque é carro de tia Mas é um puta carro bom É Bom Aí o segundo carro Já foi um Lifan 530 Que Assim É melhor você Dar com a cara Na parede Com Aquelas paredes Que tem uns espinhos Melhor você bater a cara Na parede Umas 30 vezes Aquelas paredes Apiscadas É pode ser Você dá com a cara Na parede Umas 30 vezes Ao invés de dirigir Um Lifan 530 Porque o negócio É uma desgraça Bom Nossa deve ser muito ruim Graças a Deus Eu nunca tive essa oportunidade Ah pra você ter uma noção Todo mundo que dirigiu Queimou a embreagem O para-choque E o para-lama Soltaram Eu fiquei uma semana Com o carro O para-lama Soltou? O para-lama Soltou Simplesmente Soltou E a gente Catou e fez Pof Era encaixado Acho que tava com cuspe Ali o negócio Ou com clips Uma coisa Um silver tape Ele pôr tudo É Notou que a Lifan Faleu até na China É E a gente também Aprontou com esse carro A gente tava com o Crossfox Nesse dia Fez trilha com o Crossfox E o Lifan foi junto Então o motor encheu de lama Carro de apoio Legal Carro de apoio Carro de apoio É o Lifan Que tava desmontando Na cidade E era o meu segundo Carro de teste Imagina pra fazer Uma avaliação De um carro assim Já começaram Com dois para-peitos Maravilhoso Bom Aí eu fiquei lá Um ano e meio E Quando eu tava pra me formar Na faculdade Eu percebi assim Putz cara É jornalismo que eu quero Eu acho que eu quero ser Repórter automotivo Porque com o que eu tô trabalhando Tá Tá preenchendo meu coração Tô ficando feliz É isso que eu quero fazer Eu acho que Isso eu tenho talento Isso eu tenho uma facilidade Isso é legal de fazer Isso eu gosto Isso eu gosto de fato E eu não fico puto Tentando fazer o negócio E não conseguindo fazer direito Então vambora Conversei com meus pais Decidi Falei assim Vou terminar essa faculdade Porque já tá no finalzinho Vamos terminar pelo menos E depois eu vou começar jornalismo Já direto Porque pelo menos Eu vou ter uma base boa E acabou que a primeira faculdade Que quase que foi um segundo Um colegial parte dois Pra mim Que me ajudou a me amadrecer Pra chegar naquele nível de adulto Isso é muito legal É Porque acho que se eu tivesse feito jornalismo Entender isso é muito legal É Porque tem gente que não entende Sim Eu sou um cara De tarde de faculdade Tô fazendo meu TCC agora esse ano E eu tenho 40 E tem gente que tem 23 na minha sala Que vai se formar também E é muito legal esse negócio De sentir essa evolução Como pessoa Caralho É eu entrei como uma pessoa E saí com uma pessoa totalmente diferente Eu entrei justamente como um adolescente E saí de lá Pra me tornar adulto Eu acho que de fato Me tornei adulto Quando eu fui pra segunda faculdade Que aí eu falei Vou fazer jornalismo Muito legal E até foi engraçado Que durante o meu TCC Óbvio que foi envolvendo carro Mas eu fiz um celular da Jeep Peguei toda a identidade visual da Jeep E fiz num celular Tem da Caterpillar Sabia né Sim sim Foi mais ou menos nessa ideia Que eu fui inspirado Tem hoje Smartphone Caterpillar Sim é sensacional O negócio você pode jogar na parede Ele é tipo tático É mesmo É tático É uma coisa tática Ele é bruto É então E aí até os professores Eles brincavam comigo Falando assim Eu sei que você vai fazer outra coisa Da sua vida Que você vai fazer outra faculdade Mas E aí pipipipopopó Toda a explicação sobre o TCC E ainda nessa época Eu tava na Autópolis Apresentei meu TCC e tudo mais E aí Lá foi minha cara de pau de novo Zero reais ainda Zero reais ainda Beleza Lá foi minha cara de pau de novo Comecei a conhecer bastante gente do setor Me encontrei com o Lucas Itivai Cara da Karen Driver Começamos a conversar, conversar, conversar E eu fiz o que é pedir emprego pra ele Lógico Foi cara de pau O máximo que ele ia falar é não Exato O Lucas era dono da Karen Driver Exato O máximo que ele ia falar é não Pedi trampo pra ele E rolou Rolou Eu fui pra Karen Driver Logo que Foi até uma Minha vida parece que quando ela muda Ela muda de capote Irado Eu saí da faculdade De design formado Entrei na faculdade de jornalismo Na primeira semana de aula Eu já tava empregado Já era repórter na Karen Driver Puta que legal E eu fui lá pra pegar A tradução de textos E também atuar como repórter Tanto na Karen Driver Quanto na Auto Fácil Que era a edição semanal Que a gente tinha da Karen Driver Na época E também já fazendo testes ou não Só mais Já fazendo testes Na primeira semana Já me deram etios E já fui Já cheguei assim Pegando fogo Evento Teste Tudo Primeiro evento Acho que até foi Lançamento do HB20 Spice Que eu fiz meio que teste Como freelo Porque eles fizeram uns testezinhos Assim comigo E depois aí eu fui de vez Que ano? Que é isso? 2012? 2000... Não Eu me formei no colégio 2011 Ah... 2015 É, 2015 Foi 2015 Foi logo que Começou a crise Das publicações De revista Né mesmo Sim, sim E até foi engraçado Que nessa época Isso dá até gosto De falar hoje em dia Tinha um ex-amigo meu Que hoje a gente Nem conversa mais Até veio pedir desculpa Pra mim na pandemia Eu falei não Ele falou pra mim assim Tudo bem Vocês vão entender porquê Nossa, seu rancoroso Não, é Ele pode escolher Ah, tá bom Zoar Obrigado Não Não, eu tenho que zoar Ah, tá bom Desculpa O Lipe não tem limite Não Ele falava na época Que eu tava no colégio No colégio não Na faculdade E trabalhando de graça Ele falava Você é idiota Isso não vai te levar a nada Você nunca vai ser ninguém Na vida fazendo isso E ainda falava Sobre a minha faculdade Diabito Ele fazia engenharia na época Eu fazia jornalismo Falava que a minha faculdade Era fácil O jornalismo Design falava que a minha faculdade Era fácil Coisa de vagabundo E que eu trabalhava Sem ganhar dinheiro E falava que não ia me levar Nada na vida Hoje quem que tá na televisão E quem que ainda Não terminou a faculdade Ele Como ele chama? Se ele ouvir Ele vai saber Clóvis Exato Dá um exemplo Clóvis Se fodeu Não terminou a faculdade Eu tô na televisão Desculpa a vida Dá um troco